Confusão, confusão, confusão. Bora pra diante que o negócio tá confuso, hein? Cadê a hora certa? Tem hora certa mais não? Hein? Vamos ao vivo aí o Departamento Estadual de Repressão e Narcotráfico acaba de prender três pessoas em Teresina. Vamos ao vivo aí com o repórter Tony Black. Tony Black, rapidão, vamos lá. O delegado tá lá no ponto pra atender a gente. Vamos lá, Tony Black. Olha, é verdade, o delegado tava aqui, Beto, mas ele deu uma saída aqui que só vocês não vão me entrevistar, não. Ele tem razão. Sabe por quê? Porque ele já veio aqui umas quatro a cinco vezes. Mudou de terno, botou um terno preto, depois um azul, mas ele tá chegando aí. Enquanto isso, nós vamos mostrar aqui a mesa. Ó, tá aí, tá aí o delegado. Delegado, aqui por trás, por favor. Aqui por trás, por favor, tá aí. Enquanto isso, o Cipriano tá mostrando essa mesa. Olha como está essa mesa aí. Essa mesa recheada de dinheiro, tem chave de veículos. Aí a gente percebe também telefones celulares e tudo isso aqui no Araguaia, aqui na região do Grande Seio. Quem vai falar é exatamente o delegado Samuel. O delegado Samuel, boa tarde, o senhor está ao vivo. Como é que foi essa apreensão? Tivemos prisões? A ação de número 12 aqui do DENARC, três prisões na região do Araguaia. Toda uma investigação que já acontecia. Hoje pela manhã, deflagramos. Conseguimos fazer essa apreensão. Droga, dinheiro trocado, também veículos, balança de precisão, maquineta de cartão de crédito também. Enfim, uma série de elementos que confirmam os indícios de prova a demonstrar ao Poder Judiciário que esses três criminosos estavam traficando drogas. Delegado, a gente percebeu a presença de mulheres? Infelizmente, é uma constância que tem acontecido, né? Cada vez mais mulheres têm entrado para o mundo do crime. As últimas prisões têm dado conta disso. Três pessoas foram presas, mas, em particular, essas duas mulheres foram conduzidas para as averiguações necessárias. A partir do fechamento do flagrante é que a gente vai poder concluir se elas realmente participavam da ação ou não. Mas os três alvos principais foram três mandados de busca e os três alvos principais foram flagrados com droga e por isso se encontram presos. A região é essa aqui mesmo? Região do Araguaia, Zona Sudeste. Muito obrigado, delegado, por atender aqui aos colegas também. Tá aí, Beto, olha, mostra mais uma vez aí. Denarque, muito dinheiro, muita droga, muito dinheiro mesmo. O que tem de dinheiro trocado aí, o Araguaia realmente caracteriza exatamente a venda do entorpecente. Isso ali, ó, a maquininha. Aqui já recebe no cartão. Se você, ó, não tenho dinheiro, meu filho me deu o seu cartãozinho. Tchau! Tchau! E aí, meu amigo, já era. Beto Rego, eu volto contigo aqui da sede do Denarque, depois de mostrar aqui exatamente muita droga e conversar com o delegado Samuel Sivira, que é o titular aqui dessa pasta. Volto contigo, Beto Rego. Comanda daí que eu fico por aqui. Pois é, rapaz. Até lá, ó, maquineta, tudo pra passar a droga, dinheirinho trocado, celulares, el crimen. Mas tá aí o delegado aí, tá aí o pessoal da Denarque, lutando, polícia civil, polícia militar, as polícias do Piauí, né? Lutando pra diminuir, porque acabar não acaba não, viu? Acabar não acaba nunca. Never. Never, como dizem os norte-americanos. É aí, ó. Tá vendo? Pelo menos ameniza, tira de circulação o diabo dessa droga aí pra você, noiado velho, que quer usar essa porcaria pra depois tá roubando, arrombando as casas, pra poder roubar as coisas, pra poder comprar essa porqueira aí. Tem que dar uma pela maior para o traficante. O traficante tem que ficar preso mesmo e não soltar mais. É prisão perpétua. O Brasil, acho que o Brasil, rapaz, olha, sinceridade, os caras têm medo de endurecer as leis no nosso país, sabe por quê? Porque o bandido tem família, e família vota, né? Hein? É voto, né? Os caras, não, vou votar no fulano, não, que o fulano fez essa lei aqui, acabou com nós. Ai, desgraçado. Olha, rapaz, tem que botar pra lascar, velho. Só quem tá sofrendo é a polícia mesmo. Briosa a polícia. Só quem pena é o cidadão, depois do cidadão, a polícia. Porque o cidadão é vítima, a polícia vai ter que prender. E hoje os caras estão tirando onda com a cara da polícia. Ah, tu me prendeu, né, velho? Te manda. Ah, os caras hoje... Rapaz... Tá ligado, Beto Reino. Esculpa a ação que tá, os caras hoje não tem mais medo de polícia, não. Recebe polícia na bala, não tá nem pra policial. Tem que ter medo, não é negócio de respeito, não. Tem que ter é medo. Medo, pânico. Porque sabe o que é que tá em pânico? É o cidadão, caramba! O cidadão tá em pânico. Você viu que aquela mulher passou lá, aquelas mulheres passaram lá, aquele cidadão lá? Passou na casa com dois bandidos armados dentro da casa? Você viu? Você viu aquela merda lá que eu mostrei? Você viu aquela bosta que eu mostrei aqui? Viu? Aí me diga. Que negócio de respeito. Tem que ter é medo. Medo. Pânico. Bandido tinha que ter pânico da polícia e da justiça. É, é respeito que nós teve... Ah, ó, nós estamos com lei. Estamos dentro da lei. Olha como é que os bandidos estão tratando o cidadão dentro das suas casas. Pelo amor de Deus. Acorda, Brasil. Acorda. Acorda. É um país que diz que tem tanta gente inteligente, mas eu vejo tanta baboseira os caras falando aí, né? Defendendo coisas arcaicas, pensamentos totalmente imbecis no combate ao crime e com pena de bandido. Deve ter gente com pena de bandido. Mas ninguém tá com pena do cidadão. Não tá com pena do cidadão. É triste o negócio desse. Quantas pessoas fecharam comércios no Brasil por conta do banditismo. Quantas pessoas hoje têm os seus direitos de ir e vir tolhido por conta de bandidos. Brincadeira, rapaz. Acorda, país. Acorda, Congresso. Acorda, Senado. Acorda, presidente. Acorda, presidente Lula. Pelo amor de Deus, rapaz. O negócio tá brabo, meu irmão. O negócio tá difícil.